Confessar Como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Toda vez que for a sobrear A cor do trem É da cor que alguém fizer E você sonhar Não faz mal Não ser compositor Suo amor valeu Eu empresto um verso meu Pra você dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Te dou o meu coração Queria dar o mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Vai lembrar De um cara como eu Que sente amor Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Só me dará prazer Se viajar contigo Se viajar contigo Até nascer o sol Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Seguindo no trem azul Se viajar contigo No tremendo elev Se viajar contigo Nem tem que se viaja contigo Obrigado.